Olá alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Acompanhe. Vamos fazer a leitura do gênero entrevista, também identificar o tema de um texto, identificar informações explícitas, aquelas de fácil localização dentro do texto. Vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações e compreender o efeito de sentido gerado pelo uso de palavras ou expressões dentro do texto, certo? Isso é muito importante nós sabermos então o porquê daquele sentido justamente por uma determinada palavra apresentada em um contexto, certo? Vamos começar a nossa conversa, o seguinte, o que você faz para saber mais sobre a vida e o trabalho de algumas bandas? Ou seu grupo favorito, enfim, seu cantor, seja banda ou cantor individualmente mesmo, né? O que você costuma fazer? Você procura informações? Em que locais você procura essas informações? Você procura ler sobre, ouvir algum relato, alguma informação? Então, é importante, né? Eu quando gosto de alguém, de um artista, de um personagem, eu vou em busca dessa informação. Eu acho que vocês também fazem a mesma coisa, certo? Você acha que a entrevista é um bom gênero para isso? Será que a entrevista possibilita que você conheça sobre a vida de alguém, né? De uma forma legal, positiva? Sim, né pessoal? Eu acho que sim, pelo menos do meu ponto de vista, né? A entrevista é um meio, uma forma de conhecer um pouquinho melhor este meu, né? Ator, atriz ou grupo musical, banda, né? Enfim, certo? As entrevistas, apesar de elas poderem, né? Entrevistar pessoas conhecidas ou desconhecidas, na maioria das vezes, elas acabam, né? Dando destaque a pessoas conhecidas. Por quê? Porque os veículos de imprensa, eles precisam ali de visualizações, de audiência e se elas colocam ali alguém desconhecido, isso não vai gerar uma lucratividade muito grande, né? Para eles, eles, então, por esse motivo, eles precisam ter alguém ali que gere, né? Ali a participação do público, beleza? Vamos adiante. Vamos ler uma entrevista. Você conhece este grupo musical, esta banda? Quem são eles? Estão formados por três pessoas. Então, dois rapazes e uma moça, certo? Então, aqui nós temos a banda Melim, certo? Muito bem, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esta banda? Então, temos aqui uma entrevista. Então, a entrevista, ela vai possibilitar, né? Que nós conheçamos melhor esta banda. Olha lá, entrevista. Unidos pela música, conheça a história da banda Melim. Foi uma publicação do dia 20 de fevereiro de 2019, por Lucas Moreira. Vamos adiante. Sucesso entre o público brasileiro, os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim estão ganhando cada vez mais espaço na nova geração. Dono de hits como Ouvir Dizer e Meu Abrigo, eles vieram de estilos diferentes. Em 2015, o amor pela música, os uniu, surgindo assim a banda Melim. Venham conhecer um pouco mais da história deles. Sou da Pop. Então, é o veículo que entrevistou. Pergunta o seguinte, como foi o primeiro contato de vocês com a música? Quem responde é o Rodrigo. Nossa família sempre gostou muito de música. Quando eu e o Diogo éramos pequenos, ganhamos um violão e um teclado. E assim foi com a Gabi pequena também. Então, já fomos crescendo nesse meio musical. A outra pergunta, sobre a criação da banda, de quem foi o primeiro passo? O Rodrigo responde, acho que foi algo que os três sentiram vontade juntos. Uma vez, a Gabi ia tocar numa festa e a gente teve a oportunidade de subir no palco junto com ela. Nesse dia, recebemos muitos aplausos. A galera gostou bastante dos três juntos. E então, começamos a pensar em montar a banda. E a Melim simplesmente aconteceu. Outra perguntinha. Nascidos na cidade de Niterói, o que vocês acham da força cultural que a cidade tem? Então, quem responde agora é a Gabi. A gente ama Niterói. Ficamos sempre muito felizes quando temos a oportunidade de voltar a tocar na nossa cidade. É incrível a energia. A cidade está sempre de portas abertas para novos festivais e sons. Acho isso incrível. Outra pergunta. Antes da Melim existir, Diogo e Rodrigo tiveram um grupo de rock e pop no colégio, enquanto Gabriela seguia uma carreira solo cantando samba, estilos diferentes do qual o grupo costuma seguir. Como foi essa época na vida de vocês? Então, a Gabi responde. A nossa trajetória pré-Melim foi super importante para a gente. Nos ajudou muito, além de ter sido uma época muito bacana. Com o samba, eu passei por vários lugares. Tocava em diversos bares do Rio, até que fiz amizade com um parceiro, que me levou para fazer shows lá fora, pela República Tcheca, África do Sul, depois em Miami. Tudo isso com o samba. O Rodrigo e o Diogo também tocaram em diversos lugares aqui no Rio, com a banda deles. Tudo isso nos ajudou a amadurecer muito. Então, a pergunta é a seguinte. Como foi participarem do reality show musical Superstar? E qual o significado deste grande passo na vida de vocês? Então, quem responde é o Rodrigo. Acho que o programa abriu muitas portas para a gente. Foi incrível nossa participação. O programa nos deu outra visão de um caminho para seguir. Depois dele, tudo subiu. Continuamos a trabalhar muito. Foi algo que jamais esqueceremos. A próxima pergunta. Sendo meu abrigo e ouvi dizer as músicas de maior sucesso, quais foram as inspirações que os levaram a fazer essas músicas? O Rodrigo responde. A gente costuma dizer que quando está disposto a compor, tudo vira inspiração. Mas a gente sempre tenta colocar em nossas músicas bons sentimentos, nós temos boas energias. Queremos que a nossa leve coisas boas às pessoas. A próxima pergunta. Como definiria um estilo musical do grupo? Então, agora quem responde é o Diogo. A gente gosta muito das mesmas coisas. Então, nosso som acabou se encontrando. Costumamos usar o termo Good Vibes para definir o nosso som, porque traz bem o que queremos passar com as nossas músicas. Amor, paz, coisas boas e também sobre os demais sentimentos que vivenciamos no dia a dia. Olha que interessante, né? Então, vocês perceberam que nesta entrevista nós temos a participação de três pessoas. Todas elas tiveram ali a participação na resposta. Isso é muito interessante, né? Se nós formos pensar. Porque às vezes tem um porta-voz, né? Uma pessoa ali que é o vocalista, né? Principal, enfim, que acaba ali dentro das suas respostas. E aqui não. Aqui nós tivemos a participação de todas as pessoas do grupo, né? Muito interessante isso. Agora, atividade número um para você. Qual é o tema dessa entrevista, né? Pensa a respeito e já voltamos. 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 E aí, conseguiu descobrir o tema dessa entrevista? Espero que você esteja atento aí e descoberto, então, o que foi o tema. Vamos ver se você acertou. Olha lá, o tema, então, olha lá. Olha lá, o tema, então, aqui é a história da banda Melin. Então, fala como a banda surgiu, né? Em que momento, qual é o ritmo adotado pela banda. Uma série de informações ali, uma série de informações ali, uma série de informações ali, que para quem gosta dessa banda, consegue descobrir muito, né? Sobre a carreira musical de todos os seus integrantes. Muito importante. Vamos refletir um pouquinho a respeito, né? Olha lá, você sabe o que significa o símbolo, né? Esse símbolo parecido com o jogo da velha, né? Tem no teclado do celular, tem no teclado do computador, né? Ele foi utilizado no título da entrevista, né? Qual será o significado desse símbolo? E por qual razão ele foi utilizado? Vocês observam, né? Justamente por ele estar ali em alguns locais, no meio digital, por exemplo, celular, equipamentos lá, tablet, computador, enfim, né? Então, justamente, nós vamos chegar a essa participação, essa interatividade própria da internet, né? Então, todos esses aparelhos levam vocês a lugares distantes, essa conectividade, essa interação e, com certeza, deve ter essa relação, né? Então, do meio digital. Então, vamos ver. Né? Olha lá. Então, este elemento, ele é conhecido na internet como hashtag ou hashtag. Tem várias pronúncias para o mesmo termo. É um termo ou expressão antecedido pelo símbolo da cerquilha, usado, então, nas redes sociais com o objetivo de direcionar o usuário para uma página de publicações relacionadas ao mesmo tema ou discussão. Ele é usado no Facebook, por exemplo, no Twitter, no Instagram e também em outras mídias sociais. Então, as pessoas estão escrevendo, elas usam lá este símbolo aqui, cerquilha, né? Com um tema ali, uma palavrinha ou uma frase, para que várias pessoas que estejam comentando sobre aquele mesmo tema, sobre aquele mesmo assunto, possam clicar ali e ser direcionada àquela participação. Então, você vai conhecer outras pessoas que estão utilizando a mesma ideia, certo? Muito bem, interessante isso, né? Agora, atividade número 2. Observe o trecho. Responda. De acordo com o trecho, qual é o principal motivo para a criação da banda Melim? Pense a respeito. Já retornamos. De acordo com o trecho, qual é o trecho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, você descobriu a resposta? Acertou? Teve dificuldades? Vamos ver se está correto? Tchau. Olha lá, o principal motivo para essa criação da banda Melim foi o fato do amor pela música, então era um sentimento comum dos três irmãos. Então, eles resolveram ali que poderia dar certo, né? Muito importante como a própria entrevista apresenta ali essa informação, beleza? Perceberam? Então, legal. E aqui no trecho nós podemos notar isso claramente também, né? Vamos adiante. Refletindo um pouquinho. Olha lá, vamos fazer a leitura. O Rodrigo e o Diogo também tocaram em diversos lugares aqui no Rio com a banda deles. Tudo isso nos ajudou a amadurecer muito. Agora, em relação ao termo utilizado, né? Ele foi usado em que sentido? Com qual significado aqui dentro deste trecho? Olha lá. No sentido de tornar maduro? No sentido de pensar um pouco sobre o assunto? Ou tornar-se experiente com o tempo? Ou ainda, ficar mais velho e alterar a coloração? O que será que é, pessoal? Qual seria a resposta adequada, né? Ao contexto, né? Sempre eu preciso estar atento ao contexto. Então, quando a palavra aparece no texto, eu observo o que vem antes dela, o que vem depois dela. E isso acaba me proporcionando a compreensão, né? Do contexto associado ao sentido, ao significado daquela palavra. Como lá no dicionário, não tem um significado único para a palavra. Pode ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. E isso é numerado lá no dicionário, né? Os vários significados possíveis para um mesmo ter. Vamos ver, então, conferindo. Aqui, então, foi utilizado no sentido de tornar-se experiente com o tempo. Eles amadureceram. Então, agora, eles conhecem mais sobre o assunto. Eles estão mais experientes. E isso vai se adquirindo com o passar dos anos, né? Com certeza, hoje, você amadureceu muito em relação ao conhecimento que você tinha lá nos anos iniciais, né? Com certeza, certo? Vamos lá, adiante. Atividade de número 3. Observe. Por que as perguntas são respondidas por pessoas diferentes durante a entrevista? Pense a respeito, já retornamos. Ainda, por que as perguntas são respondidas? Ainda, por que as perguntas são respondidas? Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, você conseguiu descobrir por que a resposta foi dada por pessoas diferentes durante a entrevista? Vamos ver então se você está no caminho da resposta. Vamos observar, né? Então, nós temos aqui uma entrevista escrita. Então, o que diferencia ela de outras entrevistas? Então, ela tem uma liberdade diferente de quando a entrevista é cara a cara, tete a tete, como nós falamos, né? Então, a organização ela é necessária para não confundir o leitor. Então, precisou ali dizer, citar o nome de quem estava respondendo, por exemplo, né? E como temos três pessoas ali formando a banda, não seria justo entrevistar uma única pessoa. Então, todos participando ao mesmo tempo é muito importante, né? O espaço de escrita é mais restrito do que a entrevista oral. Por isso, foi realizada a opção por cada um responder a uma determinada pergunta, possibilitando a participação de todos os membros da banda. Então, imagina se três pessoas respondessem sobre a mesma pergunta, ficaria muito confuso, certo? Isso na parte escrita. Então, cada um ficou responsável por responder uma, duas perguntas aí, por exemplo, certo? Muito bem, na aula de hoje, o que nós fizemos? Lemos uma entrevista, identificamos o tema do texto, aprendemos o que é essa hashtag ou hashtag e compreendemos o efeito de sentido gerado pelo uso de palavras ou expressões de acordo com o contexto apresentado. Perfeito? Então, quero agradecer a você que nos acompanhou. Até a próxima!